Ela chegou mansa e pegou muita gente de surpresa. Tava um calor danado, o clima seco, de repente chove assim, sem nem dar sinal, né? Me avisa o prévio. Exato. E o que é que achou? Ótimo, né? Maravilhoso. Abenizou bastante o clima. O Marcão mora no Parque Ateneu. Por lá ele não viu chuva. Só presenciou mesmo o asfalto molhado no setor Bela Vista. Aproveitei pra dar uma aula, dou aula de boxe, Muay Thai também, né? Melhor assim do que aquele calorzão. Também, melhor. Bem melhor. A chuva apareceu durante a noite de segunda-feira e a madrugada de terça. Foram inúmeros os registros feitos, até porque chuva em junho mais parece um evento. A região leste de Goiânia foi a mais prestigiada, com 16 milímetros. Já a região noroeste teve apenas 3 milímetros. Em Aparecida, choveu um milímetrozinho só. Em alguns setores, sequer choveu. Também caiu água no interior do estado. Teve registro em Hidrolândia, em Trindade, Rio Verde e Anápolis. O gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás explica que chuva no mês de junho não é tão raro assim. Estamos desacostumados, né Patrícia, com essas chuvas que chegam aí, eu falo, nos abençoando, porque realmente estava muito seco. Aqui em Goiânia, na capital, nós estávamos com mais de 40 dias sem chuvas. As pessoas começam a sentir, né? Os problemas respiratórios se agravam, né? E toda chuva nesse momento, apesar que é só um refresco. Segundo o CIMERGO, esse tempinho de chuva pode durar até a próxima quinta-feira em várias regiões do estado, inclusive aqui na capital. E depois, quando toda essa nebulosidade for embora, é que o frio pode ficar um pouco mais intenso. A partir de sexta-feira, nós já teremos temperaturas um pouco mais baixas, nada como 2022, aquele frio intenso de 5 graus aqui em Goiânia. Um frio, mas ameno, mas cabe aí usar aí seu agasalho e se prevenir aí por friozinho, sexta, sábado e domingo.